O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá aí. A brisa, a brisa. A brisa, se escavan os cordelitos. Perseguir. Liar-lhes a que o perdão infinito. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Perseguir. Tá bom. Liar-lhes a que o perdão infinito. Pegar a escada. A brisa. A brisa. Tá. Se escavan os cordelitos. Perseguir-lhes. Liar-lhes a que o perdão infinito. A brisa. Se escavan os cordelitos. Perseguir-lhes. Liar-lhes a que o perdão infinito. A brisa. A brisa. A brisa. Tchau, tchau. Tudo bem, estou descobrindo. Aí, confia em mim. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo Muito bem, volte sempre Ai, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir Desculpa, mas temos que ir A Hunnigan sabia do clima Desculpa, mas temos que ir 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 Nada mal, hein? Vamos! Por aqui! Que eles estão? Por aqui! Os perritos! Venham! Vem! Vem! Ei! Desculpa! Sobre antes, eu... É! Sobre aquilo! Ei! Estou vendo o que achou sua senhorita sumida! A senhorita tem nome, é essa. E você? Eu sou o Luis. Encantado. Ótimo! Todo mundo tem nome. Agora... Quem é você? Vem fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde! Vai! Nesse caso... Aqui! Me ajuda! Ashley, rápido! Aqui! Vai! Hã? Hora de brincar. São hordas deles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Você deve aguentar um tempo. Você deve aguentar um tempo. Você deve aguentar um tempo. O que é isso? Vamos esperar, herói. Doce? Não pode ser! Tchau, tchau. Que porra cê tá fazendo? Oh, tá tentando me matar? Que porra cê tá fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?